Sejam tranquilos, provavelmente vai haver mudanças de governo, mas estejam absolutamente tranquilos, eu estou absolutamente fora de qualquer expectativa ou possibilidade ou corrida de vir a ter, voltar a ter protagonismo nessa parte. Apenas duas notas. Em primeiro lugar, a questão central. Nós estamos realmente confrontados, como acabou de dizer a Maria João, estamos confrontados com um problema político central, que é o de saber o que é que vai acontecer em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde. E a questão do que vai acontecer ao Serviço Nacional de Saúde desdobra-se basicamente em dois grandes problemas. Vai o Serviço Nacional de Saúde ser transformado, ser ampliado à parte privada da prestação e o segundo problema é o que é que acontece com o acesso à saúde. O acesso está ligado à equidade e desenvolve, determina os problemas de equidade, como todos sabemos. Em relação ao primeiro ponto, nós temos riscos enormes, que eu, enfim, basta ler o livro do Primeiro-Ministro sobre as frases que ele dedica aos hospitais e aos serviços de saúde, para se perceber qual é o pensamento da linha política, o pensamento da parte central, ou menos da parte central do Governo, nesta maneira. A parte central do Governo pensa, e deve estar, provavelmente, em discordância com a parte periférica, entende-se, o Ministro da Saúde, entende que a saúde, os serviços de saúde podem ser perfeitamente, e as prestações que devem ser, podem ser perfeitamente desenvolvidas por o setor privado, o setor público e o setor privado, e que o ideal é pagar a todos pela mesma tabela, independentemente de serem prestadores públicos ou privados. Isto, aparentemente, até é atraente dizer, pois, muito mais, todos terão o mesmo a receber, vão competir e vão valer, vão salvar-se aqueles que são melhores. Portanto, quem tem que emprestar melhores serviços, vai ter melhores resultados. Só que este raciocínio esquece uma realidade completamente diferente. É que os serviços prestados no setor privado da saúde são diferentes. São completamente diferentes. O setor privado, o setor público tem que ter urgências abertas. O setor público tem que ter especialidades não rentáveis abertas, mesmo que recebam com os estudantes. O setor público tem que estar aberto à formação profissional, tem que estar aberto aos estágios do pessoal especializado, médico, de enfermagem, técnico, superior, etc. Tudo isso custa dinheiro, custa tempo de dedicação dos profissionais. Bom, o setor privado não tem nenhuma destas habilidades. O setor privado não tem que estar aberto com os serviços de urgência. Se as abrem é porque encontram um fúbico, não. O setor privado não tem que ter todas as especialidades. Mesmo quando tivermos um hospital concessionário, em que só a gestão era concessionária, como era a madura-síntra, mesmo assim a madura-síntra não existiu, quanto pôde a ter algumas especialidades. Porque as sociedades que não lhe interessavam, eram anos económicos, lá para a contabilidade das receitas entravam negativamente, geravam mais despesas do que traziam receitas. Portanto, os produtos que se oferecem no setor privado da saúde, tal como o setor privado de educação, são produtos completamente opostos. E se nós... São produtos completamente diferentes. E se nós não fazemos perceber às comunidades, ao público, em geral aos cidadãos portugueses, que não é possível, não é possível pôr os prestadores privados a fazer aquilo que são os deveres públicos. Se nós não conseguimos explicar isso, então, comecemos a aquecer a água, a lavar o doente, que entenda-se do serviço nacional de saúde. É por isso que temos que reagir contra esta questão do setor privado. Eu, que não... Estou longe de poder ser acusado como um maníaco do setor público, portanto, sempre admitir que o setor privado possa ter, aliás, a água na Constituição, desde o início, não vi eu que a escrevia, ela foi escrita nos Alvores da Revolução. Portanto, sempre entendi que o setor privado tem um papel, mas é um papel complementar. Nunca podemos esquecer isto. É um papel complementar do papel público. E sempre me bati, e muitas vezes me calei por razões, porque não era possível politicamente, mas sempre me bati porque haja uma separação o mais concreta possível, o mais clara possível entre a prestação pública e a prestação privada. A contaminação das duas prestações dá sempre maus resultados. Mesmo que as pessoas sejam iróias, mesmo que tenham tanta energia e estejam numa fase da sua vida e tenham tanta capacidade, que sejam capazes de ser, em tempo parcial, no hospital, fazer mais que alguns que estão em tempo completo de dedicação exclusiva. Isso acontece. Isso acontece. Eu, durante muitos anos, estivem no ensino a entender o mundo não exclusivo. Bom, de certeza que eu produzia mais do que alguns dos meus colegas que estavam em dedicação exclusiva. Depois, claro, ao fim da vida, com os incentivos criados, contando para a reforma mais de 30%, também entrei na dedicação exclusiva, como muitos dos profissionais de saúde ou profissionais ligados à defesa. Bom, portanto, esta questão da defesa intransigente, da separação nítida entre o setor público e o setor privado, deve ser um ponto absolutamente essencial. E a segunda, em relação ao, para terminar a parte da acessibilidade, a acessibilidade tem problemas novos. A Berta acabou de nos descrever uma situação completamente nova. Nós, isto mudou tudo, mudou tudo muito em 40 anos. Há 40 anos atrás havia 8 médicos no distrito de Peixe. No distrito de Peixe, talvez houvesse 14. A Berta acabou de nos descrever um pouco mais de 30 anos. Há 40 anos os problemas eram de disponibilidade de serviços. Hoje não são mais problemas de disponibilidade de serviços. Os serviços existem. Criamos o Serviço Nacional de Saúde, criou os hospitais da periferia, criou centros de saúde, modernizou o centro de saúde, reequipou, instalou meios tecnológicos, redes, etc. A segunda, a segunda etapa também foi visita, a da acessibilidade. Criaram-se sistemas de transporte de doentes. Resolveu-se pagar idas e até de táxi e até algumas, porventura, com abusos. Há micro-histórias, anecdóticas sobre os abusos da utilização dessa rede de transporte de doentes. Sabemos também que algumas instituições muito respeitáveis abusaram e financiavam-se à custa do Ministério da Saúde. Eu, à vontade, sou Presidente da Assembleia de Alguns Bombeiros de Voluntários e, portanto, sei muito bem o que é que acontecia. Bom, e acho que era preciso, certamente, ter alguma disciplina nessa matéria. Agora, passar do 80 para o 8 é, como me parece, já, frequentemente, ignóvel. Realmente é necessário ter medidas... Eu sei que as disposições legais têm de ser geradas abstratas e, portanto, são cegas, não contemplam os casos de abuso, não podem... Bom, mas é preciso que haja alguma figura. E sobre isto eu discordo completamente, mas completamente, do que foi dito aqui sobre a administração e as pessoas regionais de saúde, o que é preciso é dar poder, no meu ver, é o que é preciso é dar poder às minhas pessoas regionais de saúde, que é o que elas não têm hoje. As pessoas regionais têm de ser responsabilizadas, deve-se listar a poder, deve-se listar condições, deve-se listar a meios, eu chamava os meus administradores reais, os meais regionais de saúde, os ministros da saúde daquela região. E é assim que eu entendo as questões. Agora, não entendo que esses assuntos tenham a ser trazidos todos, por cá, para Lisboa, resolvidos em Lisboa, coisa nenhuma, coisa de chave. Bom, mas isto é um parentes fecho-parentes, com muitos cumprimentos e simpatia para a Guadalupe, que dizemos, respeitei muito, como eu, ah, foi o... Ah, mas é muito perigo, também, se calhar, pensamos, não foi o Boa Vida. Anos, anos, pensam mesmo, não sei se pensam, não sei se pensam, não sei se pensam. Bom, finalmente, a questão, o José Carlos. As pessoas, provavelmente, passaram a enclarar a intervenção do José Carlos. A intervenção do José Carlos foi uma intervenção interessantíssima, fresca e inovadora. O José Carlos trouxe aqui o panorama do que nos espera nas questões de saúde no futuro. Nós vamos ter... o mundo mudou muito, e o mundo vai mudar muito, vai continuar a mudar muito. Vamos admitir que nós resolvemos estes problemas de financiamento nos próximos 10, 15, 20 anos, ou, pelo menos, não pioramos muito, que não deixamos destruir o Serviço Nacional de Saúde, ou, pelo menos, no essencial, vamos admitir isso. Mas, o que mudou, e o que está a mudar muito, é, precisamos, é tudo o resto no lado da própria. O cidadão doente, que se torna muito mais exigente, porque se diz que os profissionais que queixam-se. Bom, e se eu visse os profissionais médicos, eles então queixavam-se, deveriam dizer que a internet foi um sistema desgraçado, desgraçado, porque deu na cabeça dos doentes conhecimentos pelos quais eles não estavam preparados, etc., etc. Bom, mas isso, temos que estar, temos que partir do princípio que isso vai passar. Que as pessoas vão estar cada vez mais informadas, têm o direito de estar cada vez mais informadas, têm o direito de ser cada vez mais exigentes. E, e essa exigência é uma das características da vida futura. O que o sistema de saúde tem é que oferecer as alternativas para essas exigências. O sistema de saúde tem que ser mais proativo e menos para si. Por exemplo, nós, durante alguns anos, esquecemos o que era a prevenção secundária. A prevenção secundária é saber-se que há pessoas que são diabéticas. E aqui louvo a Associação dos Diabéticos, porque essa fez ver-se sempre prevenção secundária. Mas, nos doentes cardíacos, nos doentes mentais, ou nos outros doentes, muitas vezes não há, digamos assim, um registro, não há uma preocupação em ter uma política especialmente orientada para a prevenção secundária. Aquilo que se fez nas redes cardiovasculares e o registro das redes dos assentos vasculares e tudo isso, foi um esboço de prevenção secundária. Claro que é muito pouco ainda. Ir mais longe, era preciso ter todos os doentes que têm esses sintomas registrados e saber, bom, isto já não se pode fazer todos. Isto, portanto, vou olhar para o qual final. É possível, mas provavelmente, muitas das doenças vão por lá, porque as doenças são de longa duração. e é possível termos e fazer-se bem uma boa prevenção secundária. Bom, isto vai ser uma das características do futuro, do nosso futuro próximo, a prevenção secundária. Nós não podemos deixar de olhar para isto com outros olhos. e, finalmente, o mundo mudou. As doenças mais prevalentes vão ser a questão para as doenças crónicas, as batidas crónicas, as questões da idade. E as questões da idade, muitas vezes, não são políticas, não é? Numa situação de saúde do idoso, e eu falo de saúde, na situação de saúde do Europa, se calhar as questões clínicas representam 30%. As questões de saúde mental, deverão representar, para aí, 20%. As questões de apoio familiar representam uma parte muito importante. E as questões da ocupação, da autonomia, do sentido de vida, do aumento da qualidade de vida nos últimos anos da vida. Esse é que são as questões essenciais. O Portugal tem, realmente, em termos da sociedade, muitas assimetrias. Mas, eu posso, da minha experiência personal, o que eu vos posso dizer é o seguinte. São muito mais bem tratadas as pessoas, na terceira idade, as pessoas nas idades avançadas, que se encontram na periferia, muitas vezes, em periferias do país, os que se encontram nas zonas peri-urbanas e urbanas, até das grandes cidades. É aí que há enormes problemas. E é por isso que eu vi, como eu tinha que conheço, o relatório da doutora Lucila Martini, e até fiquei otimista. O relatório é um relatório otimista. Não sei se foi encomendado pelo governo, se o governo o fez forçadamente otimista, se não. Quer dizer, se, de facto, aquilo foi, é o resultado de uma neutralização do sistema de cuidados de privados, eu acho que é a altura quase para se deitar foguetes. Talvez não seja tanto assim. Mas, mesmo que seja só um bocadinho, eu acho que é a pena. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 Obrigada.